Quando você tira a máscara e fala a verdade Deus pode usar o seu cônjuge como agente de cura Um colaborador como agente de cura Um profeta de Deus como agente de cura Agora, quando você fica escondido e não mostra a verdade Você vai caminhando, doente, angustiado, angustiada Você vai andando e as pessoas vão pensando que você está bem Quando na verdade você precisa de ajuda, você precisa de cura, você precisa de restauração Que o Espírito Santo ministre ao seu coração hoje Para que serve o casamento? Bom, hoje eu quero falar sobre o casamento serve para remover as máscaras que usamos É isso mesmo, o casamento serve para remover as máscaras que usamos Fica comigo até o final Porque o que eu vou falar hoje para você vai provocar, vai desafiar e vai libertar Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido Eu estou muito feliz com o número de pessoas que estão me acompanhando nesta série Para que serve o casamento Mas você pode me ajudar a alcançar mais pessoas Envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder No final eu vou estar orando por todos os inscritos aqui no meu canal Eu preciso que você se inscreva para eu ter o seu nome e orar por você todos os dias Todos os dias aqui nós estamos orando pelos inscritos Então você vai se inscrever, se não se inscreveu ainda Vai ativar o sininho e colocar todos Muitas pessoas se inscrevem, mas não ativam o sininho Aí o Youtube não te avisa toda vez que eu começo uma reflexão e começo uma oração Se você se inscreve, ativa o sininho e coloca todos Todos os dias o Youtube vai avisar você quando eu iniciar uma oração ou uma reflexão Então faça isso agora, faça isso hoje, ok? E fica comigo até o final, porque hoje eu quero Eu quero orar por todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4 verso 25 E preste atenção, que texto poderoso, que texto precioso e libertador Esta nova vida traz mudanças Você nasceu de novo? Você é um discípulo de Jesus? Uma discípula de Jesus? Você é membro do corpo de Cristo? Então você está vivendo uma nova vida? Essa nova vida traz mudanças Chega de mentiras Quando a gente usa uma máscara Nós estamos mentindo Primeiro para nós mesmos Chega de mentiras Chega de fingimento Usar máscara É viver uma vida De mentira E fingir Aquilo que na verdade Não é real Não é verdade Chega de mentiras Chega de fingimento Sabe, eu não tenho dúvida Que você é marido Você é esposa Você é casal Você é família Parou aí Para ouvir essa palavra de Deus Para o seu coração Chega de mentiras Chega de fingimento Falem a verdade A verdade precisa ser a base do nosso relacionamento A verdade precisa ser a base do nosso casamento A verdade precisa ser a base da nossa vida Falem a verdade No corpo de Cristo Estamos, antes de tudo Conectados uns com os outros Se você mente para alguém Está mentindo Para você mesmo Se você mente para alguém Está mentindo para você mesmo Sabe, nós corremos um sério risco e perigo De vivermos representando Representando Teatralizando Fazendo de conta É como o ator No teatro Ele representa Ele teatraliza Ele faz de conta Ele finge Ele usa uma máscara Ele encarna um personagem Então, não é ele É um personagem E é um perigo Quando dentro do casamento E dentro da família Você se torna um personagem Não é você Você representa Você se torna um personagem O que se vê para o lado de fora Não é o que você é Para o lado de dentro Deixa eu contar para você Uma história De um homem Esse homem estava vivendo O pior momento da sua vida Sua alma estava angustiada Ele estava a caminho de uma depressão E aí Ele foi a um psicólogo E quando ele chegou No psicólogo Para ser atendido O psicólogo Perguntou para ele Tá, conta Qual é o seu problema Ele disse Olha, eu ando muito mal Muito triste Muito angustiado A minha alma Está aflita E eu não sei O que eu faço Eu já pensei até Em suicídio O psicólogo Olha bem para ele E diz Meu amigo Tem aqui Olha Tem Aqui na cidade Chegou aqui na cidade Um circo E é um dos melhores Do nosso país É um circo encantador E neste circo Tem um ator Tem um ator Que é o palhaço principal Daquele circo Ele faz Todos sorrirem É um palhaço Muito interessante Talvez seja O melhor Artista Ator do circo Eu fui lá Eu gostei demais E o que você está precisando Meu amigo É de circo O que você está precisando Meu amigo É sorrir O que você está precisando Meu amigo É se divertir Vai a este circo Com certeza Isso vai melhorar muito O seu momento atual Vai se divertir Vai lá no circo Aquele homem Ficou olhando assim Para o psicólogo E disse Então para mim Não tem jeito Por quê? Porque eu sou O palhaço Daquele circo Eu faço as pessoas Riem Mas a minha alma Está aflita Angustiada Triste Eu faço as pessoas Se divertirem Mas eu estou pensando Em Em morrer Eu estou pensando Em suicídio Então para mim Não tem jeito Quantas pessoas Estão vivendo Exatamente Assim Elas colocam Uma Uma máscara De cara feliz Mas o coração Está gemendo Elas colocam Uma máscara De quem Está satisfeita Nutrida Mas há uma fome Uma fome interior Coloca uma máscara De vencedores Mas por dentro Sentem-se Como derrotados Fracassados Coloca uma máscara De que Vai tudo bem Aqui em casa Vai tudo bem Na igreja Vai tudo bem Mas há pensamentos Até suicidas Na cabeça Será que Você não parou Para ouvir Isso Até quando Você vai suportar Viver uma vida De faz de conta Que está tudo bem Preste atenção Qual é o problema Das máscaras Primeiro As máscaras Fragilizam A relação Porque não há Verdade em você Que usa máscara E a outra Pessoa Pensa Que você Está Se comportando Com base Na verdade Suas atitudes É com base Na verdade Suas palavras São com base Na verdade Mas você está Representando Teatralizando Não é você Como marido Não é você Como esposo Não é você Como pai Não é você Como mãe Quando marido E mulher São estranhos Íntimos É porque Estão escondidos Atrás De uma Máscara Então Muitas Pessoas Estão Enganando A si Mesmas Ao Enganar As outras Pessoas Nós Precisamos Remover Estas máscaras E como a gente Remove Essas máscaras O apóstolo Paulo nos mostra O caminho Chega de mentiras Não Chega de mentiras Vamos tirar Essas máscaras Vamos viver A verdade Vamos ser Autêntico Vamos ser Verdadeiro Vamos dizer O que realmente Está acontecendo Com a gente E expressar Isso No nosso Dia a dia Nos relacionando Dentro e fora De casa Chega de mentiras Chega De fingimento Tem mulher Que finge Até o orgasmo Faz de conta Que eu estou Tendo o orgasmo Isso é blefe Isso é máscara Isso é mentira Tem maridos Que estão Representando Alguém Muito alegre E feliz Quando está Escondendo A verdade Atrás de uma máscara Tem mulher Que está Mostrando Uma Uma cara Feliz Alegre Contente Dizendo que está Tudo bem Mas Está escondida Atrás de uma máscara Quando esta não é a verdade Chega de mentiras Chega de fingimento Falem a verdade No corpo de Cristo Estamos antes de tudo Conectados uns com os outros Se você mente para alguém Está mentindo Para você Mesmo Ninguém aguenta Viver a vida toda assim Sabe O Espírito Santo Quer me libertar Quer te libertar Quer nos libertar O Espírito Santo Quer que você Viva A verdade Você Viva A realidade Que você Não se esconda Atrás De máscaras Que você Não vive Escondido Atrás De máscara Muitas vezes Nós não estamos Muito bem E recebemos Um casal Que está precisando De ajuda E a gente Tem que se mostrar Forte Diante deste casal E não vai abrir O coração Para esta pessoa Certo Mas nós não podemos Esconder do cônjuge Dos filhos Dos amigos Todo dia Viver fazendo De cônjuge Não Há momentos que eu preciso dizer Para minha esposa Está doendo Não estou bem Há momentos que minha esposa Precisa dizer para mim Olha Jô Eu não vou com você Aquela festa Porque eu não estou bem Eu não estou legal Eu não estou me sentindo bem Há momentos que a gente Precisa dizer Para o pastor Da igreja Pastor Eu gostaria muito De estar aí Mas hoje eu não estou Bem Nós precisamos Gente Trabalhar com a verdade Porque é a verdade Que nos liberta A verdade Que nos cura A verdade Que nos faz Viver a vida De Jesus Entre os homens Na terra Então O casamento serve Para remover As máscaras Que usamos É interessante Que há um homem na Bíblia Chamado Naaman Comandante do exército Do rei da Síria E ele era leproso Fora de casa Ele era tido em alto conceito Ganhava todas as batalhas Mas quando ele chegava em casa E que tirava a sua farda O que se via nele Era lepra Quando ele tirava a roupa O que se via nele Era lepra E um dia A esposa Em sabendo O que estava Por debaixo Daquela farda E o quanto ele sofria Com aquela lepra Ela Conversando com Uma escrava A escrava disse Olha Lá na minha terra Tem um profeta Que se o teu marido Se encontrasse com ele Certamente Ele seria curado E a partir daí Então eles montam Um plano de ação Para chegar Até o profeta Eliseu E em chegando Ao profeta Eliseu Ele recebe Uma instrução E em recebendo Uma instrução Ele vai até o rio Jordão Ele se banha Sete vezes E a sua pele Se tornou Como a pele De uma criança Ele foi curado Glória a Deus O casamento serve Para remover As nossas máscaras Para que a gente Viva A verdade E na medida Em que as pessoas Vão Vendo Aonde é que nós Estamos Precisando De cura Vão intercedendo Vão orando E vão nos ajudando A vencer A romper Que essa palavra Caia no seu coração Como semente Germine Cresça Floreça E frutifique Vamos orar Lembrando que nós vamos orar Por todos os inscritos Aqui no meu canal Por isso que é importante Deixe o seu pedido De oração aqui Deixe o seu pedido De oração aqui E nesse pedido de oração Coloque a verdade Para fora Coloque A verdade Para fora Quantas pessoas Estão Tres Em vícios Em pecados Pessoas que estão Sofrendo Carregando algo Quase que insuportável Porque estão Escondidas Atrás de uma máscara É hora De vivemos Este versículo Aqui Chega de mentiras Chega de fingimento Vamos orar Obrigado Pai Por esse tempo De reflexão Meditação Na tua palavra Pai Que a tua graça Alcance Esta mulher Este homem Eu quero orar Por todos os inscritos Neste canal São mais de um milhão E meio De pessoas Inscritas Pessoas De longe Pessoas De perto Pessoas Poderoso Para fazer com que Cada um De nós Compreendamos A importância De trabalhar Só com a verdade Senhora É uma multidão De pessoas Que me acompanham Que me seguem E que precisam Reconhecer Esta necessidade De trabalhar Só com a verdade Eu abençoo Cada homem Cada mulher Cada família Que haja cura Que haja libertação Que haja restauração Que nos próximos dias Cada uma destas pessoas Possam colocar aqui embaixo Um grande testemunho E o teu nome Vai ser exaltado Glorificado E bendito Para sempre Faz isso Pai Eu peço Em nome de Jesus Que haja libertação Que haja cura Que haja restauração Eu abençoo Famílias Eu abençoo Casamentos Ministérios Eu abençoo Vidas Como eu faço aqui Todos os dias No nome de Jesus Amém E amém Se você precisa De mentoria Para o seu ministério Se você precisa De mentoria Para o seu casamento Se você precisa De mentoria Para a sua vida Acesse O site Amofamilia.com.br Amofamilia.com.br O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família Está debaixo da graça De Deus Espero Você Amanhã Não perca A nossa Quinta Reflexão Sobre Para que serve O casamento